São produtos contrabandeados, vindos da China, saíram de Minas Gerais e o destino sim, produtores rurais, propriedades rurais do Maranhão, essa grande quantidade. Só que a gente tem que reforçar que as pessoas que compram esse tipo de produto não estão sabendo o que está levando ali para colocar na plantação. Então nós já fizemos matérias, inclusive com outras apreensões feitas pelo COD, de produtos que se fossem jogados realmente nas plantações, ali o produtor teria uma perda muito grande. Muitas vezes até uma perda total da propriedade rural. Mas eu vou conversar agora para a gente entender detalhes de como é que foi feita essa operação com o capitão Martins, do COD, que está aqui também junto com parte da equipe, para explicar para a gente. Então foi uma operação em parceria de Goiás com Tocantins. Conta para a gente como é que vocês descobriram essa carga. Então, durante mais uma das operações deflagradas pelo Comando de Operações de Divisas, em conjunto com o Comando de Operações de Divisas de Goiás e do Estado Tocantins, foi apreendido uma Ford F4000, que era conduzida por dois indivíduos, e que na carga havia mais de duas toneladas e meia de agrotóxicos contrabrandeados da China. Esses agrotóxicos saíram do estado de Minas Gerais e estavam usando a malha viária do estado de Goiás e Tocantins para serem levados até o estado do Maranhão. Mas na cidade de Gurupi, essa carga caiu na operação, os dois homens acabaram sendo presos e foram retirados da rua aí, essa quantidade de mais de duas toneladas e meia de agrotóxicos. É muito comum, né, capitão, essas apreensões feitas pelo COD, né, cada vez mais se tentam transportar, né, entregar para determinados compradores esse tipo de defensivo, né, no caso, produtos contrabandeados. Sim, constantemente o COD tem apreendido essas cargas de produtos contrabandeados, que inclusive esses produtos não passam pelos nossos órgãos fiscalizadores, podendo aí causar danos à saúde das pessoas que vão consumir os alimentos, ou também as pessoas que preparam aquele agrotóxico para jogarem no terreno. É inviável a utilização desses produtos e, mais uma vez, o COD conseguiu fazer essa apreensão dessa carga contrabandeada de agrotóxicos.